Item 16, processo 48.559.96.2013.68. Requerimento administrativo interposto pela Companhia de Geração Térmica de Energia Elétrica com vistas à alteração temporária dos contratos de comercialização de energia no ambiente regulado atrelados ao TEC Andiota 3, provenientes do leilão número 2 de 2005, Anel. Diretor-Relator, Dr. Tiago Correia. Em 7 de dezembro de 2005, por meio da portaria 550, o Ministério de Minas e Energia estabeleceu um montante de garantia física de 303,5 MW para a Candiota 3, considerando os índices referenciais de indisponibilidade da taxa equivalente de indisponibilidade forçada, TAFE igual a 5,5, e de indisponibilidade programada, a TAFE igual a 4,1. Em 16 de dezembro de 2005, a Companhia de Geração Térmica de Energia Elétrica, CGTE, foi vencedora do leilão número 2 de 2005, quando comercializou 292 MW médios da UTEC Andiota 3, por meio de CCR na modalidade por disponibilidade, com inflexibilidade contratual de 210 MW médios, início de suprimento em 1º de janeiro de 2010. Em 17 de dezembro de 2006, por meio da portaria MME nº 181, a CGTE foi autorizada a implantar a UTEC Andiota 3 como ampliação da UTEC Andiota 3 como ampliação da UTEC Andiota 3, utilizando o cavão mineral como combustível e início de operação comercial ainda em 1º de janeiro de 2010. Para sanar uma questão de enquadramento da outorga, a portaria MME nº 304, de 17 de setembro, revogou a portaria anterior e autorizou novamente a implantação da UTEC Andiota 3, mas não como ampliação da UTEC Andiota 3, mas sim como uma nova outorga. E em 19 de agosto de 2010, o despacho nº 2.409, autorou o cronograma de implantação da usina, modificando o início de operação comercial em 1 ano, para 1º de janeiro de 2011. Em 29 de dezembro de 2010, o despacho nº 4.090, liberou o início da operação comercial da usina, para a data de 1º de janeiro de 2011. E após diversas fases recursais e análises de peitos, o processo 48.500.0018.62.2013.78, culminou na revogação da cláusula 14 da penalidade por indisponibilidade dos CCAs por disponibilidade, decorrente dos treinões de energia 9 realizados entre 2005 e 2009, conforme a resolução normativa 599. Tendo a diretoria decidida ainda que, para o caso da UTEC Andiota 3, a revogação se procedesse com efeitos retroativos à contabilização de setembro de 2013, devido à medida cautelar concedida para suspensão dos efeitos da referida cláusula em outubro daquele ano. Em 2 de abril de 2014, por meio da carta 27, a CGTE encaminhou a MME a solicitação de recalculação da garantia física da UTEC Andiota 3. E em 19 de maio de 2014, por meio da porta 340, a CGTE obteve a redução na garantia física da UTEC Andiota 3 de 303 para 262 MW médios. Considerando os novos índices referenciais de TFIP em 16,438 e 10,274, mantendo inalteradas as potências instaladas de 350 MW médios e a inflexibilidade 210 MW e a inflexibilidade de MW médio. A partir dessa portaria, os novos índices referenciais da disponibilidade passaram a ser utilizados para fins da verificação de garantia física apurada, permanecendo os índices iniciais de referência, 5,54.1, TFIP respectivamente, utilizados para fim de ressarcimento em caso de geração realizada em montante inferior ao despacho do ONS, até a efetiva aplicação da decisão proferida pelo despacho 4141, que autorizou a redução contratual proporcional dos CCARs da UTEC Andiota 3, a partir de 1 de janeiro de 2018, no montante total de 65 MW com a consequente redução da receita fixa. Em 15 de julho de 2015, após a exposição na situação econômica e financeira da empresa proveniente do deficiente de desempenho operacional da UTEC Andiota 3, a empresa solicitou por meio de carta a alteração temporária dos CCARs firmados no âmbito daquele leilão de 2005, a fim de possibilitar a implantação do plano de ações elaborados pela empresa para execução de reparos e melhorias na UTEC Andiota 3. Em 20 de julho foi sorteado o relato desse processo, lá em 2015, e entre novembro de 15 de fevereiro de 2016 foram realizadas reuniões com a Superintendência de Regulação do Serviço de Geração, Superintendência de Regulação Econômica e Estudos de Mercado, representantes da CGTE e da Eletrobras, para apresentação e discussão de propostas alternativas, assim caminhada para a manifestação da empresa. Em 4 de março de 2016, a SRG emitiu a nota técnica número 20, com análise do pedido de alteração temporária dos CCARs da UTEC Andiota 3, bem como propostas de ajustes operativos no âmbito da Resolução Normativa 614, e encaminhou a CGTE para a manifestação. Por meio da carta 11, de 18 de março de 2016, a CGTE apresentou suas considerações. E, complementamente, no 18 de julho de 2016, a SRG emitiu a nota técnica 74, na qual esclareceu alguns pontos trazidos pela CGTE e concluiu a instrução do processo. A procuradoria opina pela presunção de juridicidade das decisões a serem proferidas pela diretoria. Então, aqui trata-se da análise do requerimento administrativo interposto pela CGTE, com vistas à alteração temporária dos termos pactuados nos CCARs firmados em decorrência do leilão 2 de 2005. A proposta de alteração temporária. Conforme detalhar na nota técnica número 20, todo o histórico da situação operacional e comercial da usina levou a empresa a requerir a revisão de parâmetros técnicos que compõem a garantia física original da usina e, por consequente, ensejar a redução do compromisso contratual. Assim, desde a publicação da portaria 140, de 2014, a usina possui as condições operativas conforme listadas na tabela 1 e para atender as condições comerciais até 31 de 2 de 2017, conforme descrito na tabela 2. Quando o despacho 4.141, de 2014, que determinou a redução contratual proporcional do CCAR, no montante total de 65 MW, passará a ter plena eficácia. A situação que se observa é, portanto, uma necessidade de recomposição de laços, de venda de energia. A CGT admite ter havido problemas de projeto de engenharia e de qualidade de componentes integrantes de determinados sistemas e equipamentos, que acarretaram nesses primeiros anos de operação índices de indisponibilidade muito superiores aos esperados para a usina em sua fase inicial. Justifica também que, principalmente devido à situação hidrológica do SIM, a UTE tem operado continuamente em seu máximo operativo, gerando resultados insuficientes frente a necessidades contratuais firmadas. Adicionalmente, informou que o desempenho operacional da UTE acarretou sérias exposições frente às regras impostas pelos CCAR. Dentre essas exposições, podemos citar o ressarcimento devido à geração inferior ao despacho do INES, ressarcimento devido pela aplicação da cláusula 14, necessidade de compra de energia para a reconstrução de garantia física e ressarcimento por não atendimento da inflexibilidade contratada de 210 MW médios. Dessa forma, a empresa solicitou a alteração temporária dos CCARs firmados no âmbito do leilão, a fim de possibilitar a implantação do plano de ações, que visa permitir a realização de reparos e melhorias no desempenho da UTE canjota 3 relativos à implantação de um sistema de beneficiamento a seco do carvão e ao desenvolvimento de estudo de engenharia pela empresa chinesa CITIC, que é fornecedora das caldeiras, para instalação de caldeira e correspondente sistema de tratamento de gases de combustão. E três, a aquisição de completo conjunto de peças de reserva e serviços de supervisão para suportar a revisão especial de manutenção, o overhaul, prevista para 2017. E quatro, outras medidas de reestruturação da empresa. Em síntese, a proposta CGT consiste no atendimento aos CCARs por meio de geração efetivamente realizada, estimada em 170 MW de geração bruta, no período de 36 meses, que se supõe necessárias à implantação inteira do plano de ações da companhia. Mais contratos de compra de energia no ambiente de contratação livre ou geração de outra usina da CGT. Em contrapartida, a vendedora receberia a receita de venda, conforme previsto nos CCARs, e haveria desconsideração da aplicação de penalidades e ou ressarcimento no período de proposta. Segundo a empresa, a geração bruta de 170 MW considera oito meses de geração nula para a realização dos reparos e melhorias propostas, e 28 meses de geração igual a 220 MW. Nota-se que a proposta sugere uma abordagem apenas do ponto de vista comercial. Não obstante, não se pode prescindir da análise do ponto de vista operativo, pois os oito meses de geração nula contribuirão para a deturação das taxas da indisponibilidade da usina. Por isso que a gente entrou nesse processo de interação para achar uma solução de fato viável. Então, do ponto de vista comercial, a própria CCAR já prevê na sua cláusula 5.11, que no caso de verificação de indisponibilidade superior à utilizada no cálculo da garantia física do empreendimento, a energia contratada respectiva à potência associada deverão ser complementadas mediante a utilização de montantes próprios de energia e potência da usina, destinados ao ACL, desde que tais montantes não estejam contratados, contratações de montantes de energia e potência provenientes de empreendimentos localizados no mesmo submercado da usina, e cuja data de outorno inicial seja igual ou posterior à da usina, sem prejuízo do pagamento de penalidade prevista na 14, e caso a complementação de energia contratada respectiva à potência associada se dê da fórmula subcláusula 5.1.1, não cabe a penalidade prevista na cláusula 14, que até já foi afastada. Os termos propostos no plano de ação ampliam a necessidade de recomposição de laços da usina. Entretanto, a empresa propõe que essa recomposição ocorra via geração de outra usina de sua propriedade e ou via contratos de compra de energia. Esclarece a SRG que a única forma de a CGTE não precisar ressarcir as compradoras é efetivamente entregar energia contratada, pois o mecanismo de ressarcimento visa garantir o equilíbrio econômico-financeiro do CCAR para os compradores e a manutenção das regras do leilão que a CGTE participou. De fato, a necessidade de ressarcimento ao comprador pela exposição ao mercado de curto prazo, em função do não atendimento ao espaço do INS, corresponde a uma obrigação contratual não podendo ser afastada. Porém, do ponto de vista do vendedor, os efeitos financeiros podem ser neutralizados, a depender do preço negociado via contrato de compra de energia com posterior liquidação a preço de liquidação de diferenças PLD. Ao passo que, do ponto de vista do comprador, os efeitos financeiros pela exposição ao MCP serão ressarcidos pela vendedora, que será remunerada via receita de venda, a RRV. No caso em apreço, a RRV deverá ser mantida, desde que o compromisso de entrega de energia contratada seja igualmente mantido, seja mediante geração própria e ou contrato de compra de energia no ACL, registrado em nome de vendedora da qual a CGTE, como a CGTE afirma, possuir conforme os termos da cláusula 5.11 do CCAR e, em nenhuma hipótese, via contrato registrado diretamente às compradoras por meio de vendação legal. Ressalto-se ainda que a interessada não está mais incorrendo na penalidade da cláusula 14, posto que foi revogada. Também há penalidade por insuficiência de lastre ou potência, já que teria registrado em seu nome a energia necessária ao cumprimento de obrigações contratuais. Da proposta até que analisada, não se vislumbra a necessidade de alteração temporária dos CCAR, posto que suas cláusulas já estabelecem as condições de contorno, por motivo da indisponibilidade da usina que permitem a obtenção de laços exatamente na forma proposta. Agora, do ponto de vista operativo, a gente teria um problema. Então, de acordo com a resolução 614, de 2014, uma indisponibilidade, como a sugerida para o plano de ações, eventualmente pode comprometer a energia no período remanescente do CCAR. Então, conforme o inciso 3, o artigo 2º daquela resolução, a gente permite a desconsideração da indisponibilidade decorrente das intervenções declaradas pelos agentes relativas à modernização ou reforma que tragam ganhos operativos ao sistema elétrico, com a ampliação dos termos da linha B ao inciso 1 da resolução 114. Então, haveria uma degradação da garantia física e aqui tem uma exceção. Então, seria na apuração do TFP, o ENES poderá desconsiderar a indisponibilidade decorrente dos motivos apresentados na forma do anexo 1, desde que justificados adequadamente pelo agente de geração e até 90 dias no início da ocorrência da indisponibilidade. E nesse anexo 1, as indisponibilidades passíveis de desconsideração, tem aquelas que são na linha B, que está grifada, que são as intervenções declaradas pelos agentes relativos à modernização ou reforma que tragam ganhos operativos aos sistemas, limitados a 12 meses para cada unidade geradora, durante a vigência se otorga ou de respeito à renovação e ocorridas após 120 meses após a liberação da operação comercial, observado que, no caso de futuras obras, a superintendência de fiscalização de geração deverá ser previamente informada. Entretanto, diante da importância e relevância da UTR-Candidota 3 para o SIM e para o sistema de transmissão da região sul, a SRG entende haver espaço para recomendar a essa diretoria a excepcionalidade do inciso 3 do artigo 2 da Resolução 114, permitindo a aplicação antecipada nos termos da linha B do anexo 1, ou seja, desconsiderando o prazo de 120 meses definido nesse dispositivo, condição a qual a usina não atende, a fim de não contaminar o desempenho do futuro da usina ser restaurada. No entanto, a flexibilização dessa primeira condição, estabelecida pela norma de que a intervenção ocorra somente após 120 meses a contar da liberação pela operação comercial, visa evitar que a inviabilização da modernização ou reforma resulte na desativação total da usina, acarretando consequências irreparáveis aos consumidores e à própria empresa. Então, aqui a gente reconhece a condição fática de que a usina, nas condições técnicas atuais, não consegue continuar operando. Ela precisa fazer uma série de intervenções no tratamento do combustível e na caldeira para ter condições de operar. E isso precisa ser feito agora, não dá para esperar 120 meses. Então, aqui a SRG, com o qual concordo, sugere que a gente abra essa exceção para esse caso específico. Então, as intervenções que a CGTE pretende implementar devem corresponder, de fato, à modernização e reforma definitiva na UTE-CANDJ3. Essa é a primeira condição. Então, conforme a gente percebe da nota técnica número 21 da SRG, que consolidou todas as regulamentações referentes à operação de disponibilidades e impedimentos de geração no único normativo, né? Essa intervenção, ela pode ser enquadrada nesse quesito. Em relação ao segundo requisito, a franquia, para poder fazer essa modernização, seria um de 12 meses. A CGTE está solicitando 8 meses. Então, ela pode usar esses 8 meses, ter uma folga, mas a franquia dela, restante, seriam 4 meses. Se ela precisar fazer outra intervenção no prazo de outorga, não tem mais tempo, porque o que a resolução permite é uma dessa por outorga. Então, nesse quesito também está coberto. Então, em relação à conclusão, a gente percebe que a intervenção proposta pela CGTE não precisa da adequação do CCR. O CCR já está adequado, ela precisa só apresentar o lastro. O que ela pretende fazer se enquadra no inciso 3 do artigo 2º da resolução 614, perfeitamente, salvo prazo. A gente não esperava que esse tipo de intervenção tivesse que ocorrer antes de 120 meses numa termoelétrica. Mas, no caso dela, isso parece que é necessário, e eu concordo com a SCRG, que é não só necessário, mas como é conveniente que a gente dê essa exceção. Então, a primeira recomendação da SCRG, emanada por meio da nota técnica nº 20, previu o período de 36 meses para a realização das intervenções a partir da data do protocolo do pedido, em julho de 15. Entretanto, a empresa informa que outras medidas já estão sendo tomadas, pelo menos uma vez está demonstrando bastante diligência, como ações de gestão e aquisição de peças para dar suporte à revisão especial e manutenção. Portanto, não se observa um óbvio se a consideração desse período é contada a data de publicação da decisão em concordância completa da CGTE. Então, pelo exposto que consta o processo 48.500.005996, de 2003, de 1968, voto por conhecer e, no mérito, negar provimento ao requerimento administrativo interposto pela CGTE de alteração temporária dos contratos de comercialização de energia no ambiente regulado, atrelados ao TE candidato a 3, provendo em 2 de 2005, o desnecessário. Autorizar o operador nacional do sistema, porque agora ele vai ter que achar a janela para permitir isso dentro dos quesitos operativos dele, que, excepcionalmente, antes dos 120 meses de operação comercial da UTEC-NJ3, a desconsiderar as inexponibilidades da usina contra a data da publicação do despacho, conforme o minuto é anexo, relativas à modernização ou reforma definitiva, verificadas no período de 36 meses a partir da publicação desse despacho, limitadas a 8.760 horas, nos termos da linha B, do anexo 1, combinado com o inciso 3 do artigo 2º da resolução normativa 614, de 3 de junho de 2014, é o voto. Em discussão. É, que eu acho que realmente foi uma saída interessante, né, para ver se... Resolva aqueles problemas que aquela térmica tem desde o início da operação. Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu por conhecer, e no médio, negar o provimento do requerimento administrativo interposto pela Companhia de Operação Térmica de Energia Elétrica, CGTE, e alteração temporária dos contratos de comercialização de energia no ambiente reculado, atrelados ao TE Candiota 3, proveniente do leilão 2, 2005, Anel. E autorizar o ONS, excepcionalmente antes de 120 meses da Operação Comercial da UTE Candiota 3, a desconsiderar as indisponibilidades da usina, a contada a data da publicação do despacho, conforme minuto anexo, relativas à modernização ou reforma definitiva, verificadas no período de 36 meses, a partir da publicação desse despacho, limitadas a 8.760 horas, nos termos da linha B do anexo 1, combinado com o inciso 3 do artigo 2º da Resolução Normativa 614-2014. Próximo item.